olá olá pessoal beleza tudo bem tudo certo seja bem-vindos aqui no canal e olha só já para começar quero fazer o convite para vocês para nós não perder tempo depois os detalhes do vídeo tá quero convidar você primeiramente a seguir aqui no Instagram também os marcou oficial segue lá sempre postando dicas interessantes lá todo dia e olha só você gosta de marketing digital renda extra automações tá tudo focado aqui em vender na internet então se inscreve nesse canal se inscreve aí embaixo tem botão se inscrever e não esquece de ativar as notificações tá ativa aí para você não perder nenhum dos vídeos novos tá ok olha só vamos falar aí vou mostrar para você quatro formas quatro estrutura de campanha que você pode testar começar a utilizar são novas opções sei que você talvez trabalha com anúncio você já tem um alguns tipos de campanha que você utiliza e aqui vou colocar quatro dicas quatro formas na verdade para você aí mais ideias para você anunciar na internet e com essa dica que é importante porque você pode acabar encontrando a campanha ou fórmula certa que ela vai aumentar suas vendas aí tá porque a gente sabe né que tanto um gerenciador é diferente do outro é uma campanha ela pode comportar se comportar diferente da minha são a sua então são quatro outras opções para você testar e ver qual delas dê um resultado melhor para você aí meu amigo só duplicar e vender aumentar as vendas tá então quero mostrar para você aqui e outra antes eu ir para a tela aqui mostrar para você um exemplo do que fazer e quais são essas estruturas as quatro estruturas para mostrar eu quero falar para você o seguinte você quer tá começando agora se você já faz vendas na internet nós estamos lançando o curso método subindo vendas tá que que vai ser isso a gente vai colocar tá claro todas as aulas do início a avançado aí para você vender online deixar toda a sua estrutura configurada pronta para você anunciar e também não é só aprender a vender na internet que você precisa você precisa ter produto certo você precisa ter o que vender porque não adianta de nada aprender a vender muitas pessoas às vezes fazem curso de tráfego pago curso de marketing digital e aí chega na hora de vender empaca porque não tem o que vender então aqui nós vamos e mostrar para você como que você vende como você cria estrutura como se as campanhas pode estar utilizando e tudo mais mas a gente vai oferecer produtos para você produtos que vendem mesmo tá produtos que a gente eu mesmo uso eu mesmo vendo eu mesmo faturo com eles então a gente vai fazer o que vai passar para você o que realmente vende e aí aqui claro vai cada um faturar aí ou não então link você tem que entrar no link que tá escrito dicas de marketing digital aqui embaixo tá é um grupo é lá que nós vamos passar as informações cupons de desconto para quem tá dentro desse grupo aí para entrar no grupo depois do método subindo vendas tá ok então fica aí o convite bom agora eu vou mostrar para você aqui já quero só subir aqui para você na tela as estruturas que a gente vai usar tá aqui no caso eu coloquei o nome aqui ó deixa eu subir aqui deixa eu jogar aqui para o lado só vocês vão entender aqui pessoal olha só aqui temos estrutura tá e a estruturas de campanha são a quem entende de campanha quem já fez curso ou que já tá no início também vou explicar que até vou mostrar o modelo para você aqui no gerenciador de anúncio então olha só aqui ó uma campanha 133 tá uma campanha que são campanhas que realmente dão resultado tá mas claro que você tem que testar e ver qual delas melhor se encaixa aí com o seu gerenciador de anúncio tá uma campanha e três conjuntos de anúncio e três anúncios tá uma campanha 135 153 e uma campanha última 155 tá essas são as campanhas que mais pessoal que tá faturando mais hoje em dia tá usando tá mas claro que eles até acabam às vezes variando entre uma outra mas escolhem-se claro aquela que mais está dando resultado se mantém fazendo nesse segmento aí tá bom eu vou mostrar para você agora aqui é marca aí num bloco de nota que nem eu fiz aqui marca em algum lugar aí um canetinho papel para você não esquecer essas estruturas eu vou mostrar como exemplo aqui na tela para você sobre um destes tá então olha só deixa eu só pegar aqui vou colocar na minha outra tela para mim para o meu gerenciador aqui e mostrar para vocês tá deixa eu abrir aqui ó pessoal olha só abrir o meu gerenciador aqui e eu vou aqui ó vou vir aqui em criar uma campanha opa criar uma campanha sempre você escolhe o vendas né sempre vai escolher vendas a campanha manual tá aqui você dá o nome da tua campanha então assim esqueci de explicar né para vocês que aqui ó aqui campanha conjunto de anúncio tá aqui ó vai ser campanha né campanha conjunto de anúncios e anúncios e anúncios então quando eu tava falando lá um 33 por exemplo é uma campanha sempre vai ser uma campanha aqui conjunto de anúncios são os públicos onde você escolhe os públicos que você vai colocar era três a primeira tá primeira campanha e aqui anúncios são as imagens tá as imagens vídeo que você vai colocar também era três então era um 33 então por exemplo aqui ó eu vou colocar aqui teste tá um teste é o nome da campanha só para a aula tá o aula colocar aqui a aula para vocês entender aqui conjunto de anúncio é o público tá nome do conjunto de anúncio aqui é onde a gente coloca o nosso público tá então aqui então público tá e aqui pessoal é a minha anúncio é onde você coloca as imagens os teus vídeos e tal eu colocar imagens tá então beleza tá dando isso aqui porque porque que dá esse telefone vale é porque lá embaixo tá marcado como telefone vez marcar o rl que é aqui ó ó nenhum se deixa sempre nenhum aqui e pronto saiu aquele negocinho lá tá como exemplo que eu não vou alimentar com nada aqui porque o exemplo só é campanha estrutura de campanha para você entender tá então aqui aquela primeira aula lá o primeiro projetinho era 133 vocês notaram depois era 135 tá mas eu vou explicar então aqui pessoal seria como que aqui a Campanha, que é a aula Sempre vai ser uma, é uma campanha Conjunto de anúncios Aí sim você duplica, então aqui no caso Era 1, 3, 3 Então você vai vir aqui Olha só isso Vou colocar Vou fazer melhor, vou fazer assim, vou colocar aqui O público, que é o conjunto 0, 1 Vocês entender bem Conjunto 0, 1, agora eu vou duplicar Aqui, mais duas Vezes, então posso clicar em duplicar Duplicar rapidamente, se duplica uma vez Rapidamente, aqui duplicar, ele abre Essa opção aqui, então duas Vezes Dupliquei duas vezes Para mim ter três conjuntos Conjunto 1 E agora eu vou editar, conjunto Que é o conjunto 2 públicos 2 E aqui nós temos o 3 Então vocês Entendem, campanha Então agora nós temos o que pessoal Nós temos aqui Uma campanha Um conjunto de anúncios Dois conjuntos de anúncios Três conjuntos de anúncios Tá Público É porque aqui embaixo Você vai selecionar Os interesses Os públicos que você quer Que você quer divulgar Tá Aqui embaixo Cadê Aqui públicos e tal Tá Localização Onde você vai colocar as imagens E tal Aqui Aqui, desculpe Aqui Tá Então Beleza Então pessoal Olha só Tá Agora voltando aqui Então nós temos aqui Uma campanha Três conjuntos De anúncios Nós temos que ter Também Três Imagens Então o que a gente vai fazer É no caso aqui Eu teria que ter feito Primeiras imagens Tá Eu errei aqui Mas o que vamos fazer A gente pode fazer um por um A gente podia ter feito Uma campanha Um conjunto aqui antes Com três imagens Depois só duplicava O conjunto Dava tudo bem mais prático Mas aqui enfim Vamos lá Então aqui Tem uma imagem só Uma campanha é Um Três Três imagens Então a gente vem aqui A duplica a imagem Duplica a imagem Mais duas vezes também Tá Então tem três imagens aqui Aqui ó Vem aqui Duplica também Mais três Já tem uma lá Então duplico só duas vezes Ó Uma, duas, três E aqui embaixo Também Duplicar Duas vezes Opa Três não Duas Então vejam pessoal Que agora Nós temos uma campanha Que é a campanha de aula Tá Temos a campanha Nós temos o conjunto De anúncios Um Zero Um Tá Nós temos o conjunto De anúncios Zero Dois E nós temos o conjunto De anúncios Zero Três E cada conjunto Desses aqui Ó Podem ver o conjunto Zero Um Tem uma imagem Duas imagens Três imagens Tá E você pode Claro Vim aqui Fazer isso aqui Aqui ó Por exemplo Aqui Imagem Zero Dois Para ficar organizado Tá O zero Três E o Imagem Zero Um Tá Então aqui nós teremos Ó Claro que depois Quando você Colocar para rodar A campanha Ela vai ficar Zero Um Zero Dois Zero Três Todo em ordem Normal Tá Então aqui Nós temos uma estrutura De campanha Campanha A aula Né Aqui Campanha Tá Conjunto de anúncio Três conjuntos de anúncio E três imagens Então estrutura Um Três Três Agora se eu quisesse fazer Um Três Cinco Seria uma campanha Três conjuntos E cinco imagens Tá Cinco imagens Eu ia duplicar aqui Três mais duas vezes Para ter cinco imagens Aqui Outra coisa Agora sim Por exemplo Eu queria ter Eu quero ter Aqui uma A campanha Um Cinco Três Então seria o que Eu ia duplicar O público Aqui ó Esse aqui ó O conjunto de anúncio Mais duas vezes Eu ia vir aqui Colocar aqui ó E duplicar Mais duas vezes Porque eu tenho três Né Eu tenho um O dois O dois E o três Então eu colocaria Mais dois Seriam cinco Públicos Cinco conjuntos De anúncio Com três imagens Tá Entendeu Outra coisa Eu quero ter a campanha Um Cinco Três Então Cinco Conjunto de anúncio Você iria duplicar Aqui mais duas vezes Para ter cinco E iria duplicar E iria duplicar as imagens Mais duas vezes Para ter cinco Imagens Também Bem fácil Né pessoal Então aqui mais ou menos Para vocês entender Como eu criei aqui Essa é uma estrutura Um Três Três Essa estrutura Um Três Três Ela é bastante Tá Usada Essa é bastante Usada Essa estrutura Um Três Três Tá Então assim Até mesmo Para quem tem Um Um A verba Um pouco Já enxugada Ela é um pouco Melhor Tá Porque quem tem Quando você faz uma estrutura Por exemplo Um Cinco Cinco Já aumenta um pouco Mais o custo Porque aumenta O público Você vai ter mais opções De público Claro que vão pegar uma fatia Vão ter mais opções De fatia Para escolher As vendas Né Vai também Destinar um pouquinho Mais de valores Para os criativos Mas pode aumentar Um pouquinho mais Estas vendas Mas aumenta o custo Tá Então agora Uma campanha Um Três Três Você vai ter O que? Três fatias Para que o Facebook Tente encontrar Algum público Comprador Aí Tá Ok Então Isso aí Pessoal Muito bem Muito bem Espero que você tenha entendido Aí essas campanhas Tá Faça o teste Aí agora Se você quiser Fazer alguma Campanha Subir as campanhas Faça algum teste Vai ali Tentar encontrar Qual dessas É melhor Para você Porque tenho certeza Que alguma dessas Campanhas Vai ser assertiva Para você Você vai conseguir Fazer vendas Com elas Tá Comece aí Que é 1 a 1 1 3 3 1 5 5 E vai Fazendo Teus testes Aí Tá Ok Então Testa Aí Eu quis Trazer Mais Algumas Quatro Ideias Estruturas Para você Testar E Validar Alguma Delas E aumentar As suas Vendas Tá Ok Então Reforço Para você O convite Para você Entrar No método Subindo Vendas Tá Link Está Na descrição Do vídeo Entra No grupo Dicas De marketing Digital Tá Ok Então Aguardo Você No próximo Vídeo Grande Abraço Fui